Muito bem, miote. Ai, que dia, miote. É, foi surpresa que foi de manhã, né? Porque ele sabia que ia ser hoje, mas logo agora? Eu sabia que ia ser de manhã porque falou que o trailer ia ser apresentado no Good Morning America. Ah, tá. Good Morning America, que é de um canal que é de propriedade da Disney, que a gente não esperava é que fosse ser tão bom, né, cara? É, tem isso. Aposto que vai ter gente que vai ter, ah, não achei lá essas coisas. Ai, eu nem quero ver esse filme. Ah, cadê o Ray? Cadê o Paul? Cadê o Paul? Paul, Paul na sua cara, rapaz. O negócio aqui é roots, o negócio aqui é old school. O que é que nós estamos falando, miote? Saiu, enfim, o trailer de Rogue One. Puta merda. Foda vai ser viver até dezembro. Ai, rapaz, vai ser no meu aniversário. Já tá vendendo ingresso? Sério, eu vou lá no cinema amanhã pra ver se tem. Ai, caraca, bem que podia, viu? Ai, meu Deus do céu. Vou te contar. Mas, enfim, estamos aqui pra fazer a nossa já tradicional, né? Já virou tradição agora. Com certeza. Sai um trailer importante, pelo menos pra gente. A gente fala, cara, vamos ter que analisá-lo. Então estamos aqui pra analisar o trailer de Rogue One. Mas primeiro, miote, vamos falar sobre o que é Rogue One. Vai ser um filme entre o episódio 3 e 4, mostrando os rebeldes que roubaram os planos da Estrela da Morte. Exatamente. Isso é falado no episódio 4. Inclusive, o filme começa com a princesa Leia colocando os planos dentro do R2. Ou seja, eu espero que no final deste filme, alguém entregue para a princesa Leia... Ó, tá aqui. Leva lá. Será que vai ser isso no final do filme? Só tocando a música dela e ela pegando assim com a mão. Imagina. Imagina. Só isso. De costas. De costas. O filme é dirigido pelo Gareth Edwards. Conhecido por seu trabalho com um filme chamado Monstros, de 2010. Um filme até bem independente. E o terrível, na minha opinião, Godzilla. Mas... É um bom diretor, viu? Tem um potencial legal. O roteiro é de um cara chamado Chris Weitz. Que escreveu alguns bons filmes, cara. A série de TV About a Boy. Que é baseada naquele filme Um Grande Garoto. O próprio Um Grande Garoto. E escreveu o roteiro da Bússola de Ouro. Que não é lá essas coisas. Do Cinderela. E do Formiguinhas. Também tem coisas boas e tem coisas mais ou menos. E tem coisas ruins. O filme tem ainda a Felicity Jones. Que ela vai ser a principal, né? Que faz a principal. Ô, bicha bonita, velho. Pois é, rapaz. Teoria de tudo tá aí, hein? É. Tem também Mads Mikkelsen. Esse cara é foda. Que faz o Hannibal na série, pra quem não conhece. Não apareceu no trailer, né? Eu não vi. Não apareceu, não. Eu não vi ele aparecendo no trailer. Tem o Alan Tudyk. Ele tá no Trumbo. Ele tá no Maze Runner. Ele tá no Eu Robô. O robô é ele quem faz. Transformers, o Lado Oculto da Lua. Ele nunca teve um papel muito, assim, principal. Tem o Donnie Yen. Conhecido pelo filme O Grande Mestre. Blade II. É um ator, basicamente, de filmes de artes marciais. Espere ele dando porrada. Já aparece no trailer. Já aparece no trailer. Pois é. Tem o Forrest Whitaker. Dispensa apresentações de quem é. Já falamos várias vezes dele. Platum. O Último Rei da Escócia. O Mordomo da Casa Branca. O Dia Vietnã. Diego Luna. Aparece também várias vezes. Aparece no trailer. Ele fez Terminal. Ele fez Elysium. Ele fez Sua Mãe também. E ele é muito bom, cara. Eu gosto muito dele. Mas, enfim. O pessoal tá aqui. Tá querendo que a gente comente o trailer. Então, vamos dar o start aqui. Começa... Tocando o tema da força. Isso. Tocando o tema da força no pianinho. É. É. Rapaz, eles já sabem. Isso. Eles acertam no começo. A gente vê aqui a... Como é o nome dela? Jean Erso. Então, ela tá sendo aqui escoltada numa base rebelde. Ela foi presa pelos rebeldes. Isso aqui, no comecinho. Você já vê que é Star Wars, cara. Claro, na hora. Na hora. Esse cara com esse pinico na cabeça, você já sabe que é Star Wars. E aí, ela olha pra trás, na hora que fala Jean Erso, e aí o cara já empurra. Vambora, minha filha, anda. E aí, cara, você está de volta a 1977, miote. Está, com certeza. Com certeza. Cara, essa base rebelde tá igual, se não é a mesma. Eu acho que deve ser a mesma, hein? Se não é a mesma, parece muito aquela mesma base rebelde. E aqui, cara, a gente já vê alguns easter eggsinhos pra mostrar que é Star Wars mesmo. A lata de lixo com pé. E aí, os caras começam a falar as coisas de por que ela foi presa. A falsificação de documentos imperiais, posse de propriedade roubada, agressão com agravantes e resistência à prisão. Mas aí, eu quero ver alguns outros detalhezinhos aqui das coisas que aparecem. Ali atrás, um X-Wing, que é um transporte de passageiros. Que, inclusive, o Luke é transportado um pedaço nesse transportezinho terrestre aí, quando eles chegam nessa base. Aqui tem um outro robozinho R4. E aí, já aparece ela. E eles falam, sozinha desde os 15 anos. Ou seja, daí você já dá pra ver que a menina é um menina problema, né? Provavelmente foi órfã. Será que os pais dela eram rebeldes? Foram assassinados? Isso tá me lembrando muito o Rebels. A série de TV. É, o Rebels, pois é. Pois é. O personagem principal, que é o Ezra, ele tem esse padrão aqui. De repente, isso aqui é pra pegar a galera que não vê o Rebels. E vai ser bem no meio, no mesmo esquema aqui. E aí, ela vai conversar com quem, meu ati? Tá muito igual. É uma escalação. Que eu falei, cara, voltaram no tempo e trouxeram a atriz de volta. Atriz de volta. A mulher é igual, velho. A Mon Mothma, cara. Como é o nome da atriz original, meu ati? É Caroline Blackstone. Não é ela. Não é ela mesmo. Não é ela. Com certeza. Não é ela. Que ela é de 33, pô. Não tem como ser ela. Não tem como ser ela. Ah, de agora a gente também não sabe quem é. Porque a ficha técnica do filme, pelo menos no IMDB, que é onde a gente costuma ver, não diz quem é essa moça. Não diz, é. Pois é. Não sei. Pra mim, voltaram no tempo e chamaram a Caroline de novo e botaram ela aí. Porque é igual. Lá atrás tem um cara de barba, miote. Você tá vendo o cara ali atrás de barba, no escuro? Tô vendo. Tu lembra que o cara que apresentou qual era o plano de Ataque à Estrela da Morte era um cara barbudinho, velho? Era. Será que é o mesmo cara? Pode ser. Olha aí, hein. Só se tem dois 15 anos, imprudente, agressivo, indisciplinado. Ela olha pro Diego Luna e aí, na hora que ela olha pro Diego Luna, a gente precisa descobrir quem é o Diego Luna, miote. Será que ele é o Biggs? O Biggs? O Biggs. Já fizeram uma montagem aí na internet. Inclusive, o Valdir mandou aí no grupo. O bigodinho e o cabelinho parece muito o Biggs, cara. Será que esse é o Biggs? Pode ser. Eu acho que ele parece muito o Ezra. Ele parece o Ezra mais velho, cara. O cabelinho, assim, o nariz bem grande, assim. Cara, se for o Ezra, eu vou te dizer, parabéns pra Disney, velho. Com certeza, vai ligar tudo. Vai ligar tudo, cara. E aí, olha, eu vou te dizer. Ó, show de bola. E aí, eles têm um Jedi escondido aqui que ninguém vai saber. É mesmo. Eles estão dizendo que não vai ter Jedi, olha o cara aí. E aí, na hora que o cara ligar o sabre lá, ele liga ali. Imagina. Imagina, o nego jogando pipoca pra cima. Como assim, esse cara é Jedi? Muito foda. Só que ele tem que morrer nesse filme. Se não... Vai, o Vader mata ele. Será que o Vader aparece? Pô... Olha aí. Vamos lá. Aí, ele olha ela com a cara de... Aí, eu acho ótima essa pergunta. Ela fala assim, não é uma rebelião? Pois é. Não é uma rebelião, não é? Aí, ela desce o cacete, stormtrooper, explode tudo. Aí, ela fala, me rebelo. E a Man Mothma olha assim, escolhi a pessoa certa. Lucas filme. E aí, a música. Ó, a música. Parece que ela tá sendo transportada pra algum lugar, não sei. Pode ser que seja até antes, né? Ela saindo de algum lugar que tava, né? Pode ser que seja antes, exato. E a Man Mothma fala, ó, temos uma missão pra você. E essa cena, velho? Puts, grila. Um Imperial Star Destroyer vindo. E aí, você... É, isso aí. Parece que ele tá no espaço. É muito foda isso, cara. Parece que ele tá no espaço. Vai jogando a luz, provavelmente, que é a luz do disco que eles tão colocando no negócio, né? Da arma. E aí, quando você vê, você tá com a Estrela da Morte. Estrela da Morte. Acabada de montar. Puts, grila. Muito foda. E aí, fala, um grande teste de armas está pra ser feito. Precisamos saber o que é e como destruí-la. E aí, mostra, cara. Botando esse disco aí. Aham. Muito bom. Encaixando e fazendo, ó, é agora. É a Estrela da Morte. E aí, vem esse véi e fala, tá claro? Porra, claro que tá claro, né, meu filho? Em dezembro, aí começa esse barulhinho. E aí, a galera correndo. De novo, a lata de lixo ambulante. Isso. Um Max Wing das antigas, meu mate. Olha lá. É das antigas mesmo. Cinza e vermelha. E aí, a Felicity Jones anda junto com o Diego Luna. Agora, o Diego Luna tá com a jaqueta muito parecida com a jaqueta do Finn. E aí, quem é esse? Oh, my God. Será o Tarkin, Miote? Será o Tarkin? Será o Tarkin? Grand Moth Tarkin? Será? Com essa capa branca aí. Olha, rapaz, eu não sei, hein? Ó, ele tem estrela pra caralho no peito, velho. Tem, pois é. Ele é muito lá em cima, cara, esse cara. Agora, olha só. A Estrela da Morte era do Tarkin. Era do Tarkin, com certeza. Se esse cara não for o Tarkin, não faz sentido. Tô vendo aqui uma imagem do Tarkin, que está com aquele mesmo... Esse mesmo negocinho nele, que fica aquele vermelho e azul ali. Aqui no Tarkin tem azul em cima, na foto dele do filme. Três vermelhos embaixo e mais três amarelos. Só que a roupa é diferente. Deve ser a patente. Agora... Será que aqui é antes dele subir de patente? Pô, mas essa roupa aqui com capa, velho. E ele tá num lugar que... Eu não sei se aquilo é um holograma, que é ali atrás. Essa imagem tem também no episódio 4, na hora que eles estão mirando o planeta. Começando a fazer a mira do planeta. Aparece a mesma imagem. Será que esse filme vai se passar dentro da Estrela da Morte? Aí, pronto. Pausa, 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 pausa. Esse cara aqui, esse de turbante aí, foi preso pelo Império. Isso, é. Agora, atrás dele tem algum bicho. Tem algum bicho. E aí tem os Stormtroopers, na frente a gente já vê um tanque de guerra. E em cima do tanque de guerra tem os outros Stormtroopers. Isso. Devem ser os Tanktroopers. Se tá na neve, é Snowtrooper. Se você tem fogo, é o Flametrooper. Se você está no tanque, você é o Tanktrooper. Então já batizei, esse aqui vai ser o Tanktrooper. Aguarde na hora que sair o bonequinho. Vai chamar Tanktrooper. Aí viu o Force Whitaker. Que armadura é essa, Force Whitaker? Achei do caralho, ele tem um respirador também. Tem um respirador também, olha aí. Aí a gente vê aquela cena do teaser, que tem o Black Trooper, que é esse preto. É. Todo de preto, uma roupa, uma máscara, nível Darth Vader. Provavelmente remetendo a máscara do Darth Vader. E lá atrás parece que é um vaporizador, hein? Igual o que o Luke tinha lá, onde eles... É, igualzinho. Igualzinho. Mas não é Tatooine, porque tem... E eles adoram botar fogo nas coisas, né? Pois é. Não é Tatooine não, viu? Tatooine não tem grama, então não sei. Aí, mais rebeldes sendo presos. E aí, Force Whitaker perguntou assim... O que fará quando eles pegarem você? Aí, cena deles correndo. E um robô. Esse robô, tá lá no começo do trailer, tá atrás dela também. Acho que deve ser algum robô deles ali. Tá atrás dela. Esse é o estilo C3PO. E aí eles correndo, um monte de Stormtrooper correndo. Uns outros soldados com uma roupa um pouco diferente. Meio marrom, meio cinza, meio... Não sei que cor é essa, meio burro quando foge. E aí vem a cena... Pô, essa cena é do caralho, velho. O Donnie Enna aí, com a roupa... Ele tem toda a pinta de Jedi, mas ele não vai ser um Jedi. Não vai ser. Mas ele tem esse bastão aí. E aí tem quatro Stormtroopers secando ele. E aí o Force Whitaker pergunta... O que fará se quebrarem você? E aí ele... Tá, 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 tá. Dando porrada. E aí, logo em seguida, dá um corte e aparecem aqueles Dark Troopers lá atirando. A arma deles é até diferente. A gente nunca viu essa arma em Star Wars. E aí estoura uma nave que parece ser um transporte num planeta que parece na praia. Tem coqueiros. Tem coqueiros. Pode ser no Brasil. Aqui é o Brasil! Enfim, estoura e tem um rebelde que se esconde. E aí vem... Porra, essa cena é foda, cara. Desse general, sei lá que diabo que ele é, andando em cima do mar, da água. É a capa arrastando. O Stormtrooper morto pra caramba. Tem rebelde morto também. Coisa pegando fogo. Pelo jeito, ele vai entrar em ação, né? É, ele vai lá na guerra. Pois é. E aí corta e aí... Ai, meu Deus, velho. Pois é. Que que é isso aí, miote? Que que é isso aí, cacete? Olha... Porque olha os soldados vermelhos. Soldados vermelhos... Isso aí é o soldado do Imperador. Do Imperador. Né? Então o Imperador vai zerar? Será? Será que o Imperador tá aí? E ó, ele se ajoelha. Se ajoelha. Miote! Olha o que eu acho. Vamos ver se eu tô certo, hein? Esse filme, ele vai trazer uma coisa que tem no Star Wars Rebels, que não tem ainda em nenhum filme, que é a figura do Inquisidor. Ah, tá. Então pra mim, esse cara de capa preta aí é um Inquisidor que tá indo falar com um certo cara que respira mais ou menos. É isso. O Vader tá ali. É isso. Isso é uma câmera hiperbárica do Vader. Velho! Puta que pariu, cara. Tem que ser isso, velho. Tem que ser, cara. Tem que ser. Esse aqui é o Inquisidor e vai ter a figura do Inquisidor. E é por isso que talvez o Darth Vader apareça um pouco menos nesse filme. Vai botar o Inquisidor aí pra tomar conta da pagaça. Eu não sei. Pra mim, podia ter um Inquisidor nesse filme. Pra ligar com o Rebels, cara. E aí vem, ó, será que o Forrest Wittaker não é um Inquisidor? Porque essa armadura, velho... Pela armadura, né? Pois é. Essa armadura é muito império, cara. E aí ele fala, se você continuar lutando, e aí vem um outro japa correndo com tudo explodindo e olha... Mas olha a roupa dele. Olha a roupa dele, miote! É o Boba Fett. Será que é o Boba Fett, velho? É o Boba Fett, pô. É a roupa do Boba Fett. Não é, velho. Não é, cara. Será que é ele? Caraca, tá muito parecida. Caraca, velho. Ó, se não é ele... Olha, pode não ser o Boba Fett, mas pode ser um guerreiro mandaloriano, hein? Que é a raça do Boba Fett. Porque tem o foguete atrás, tem a roupa parecida. E aí, velho, é muito louco. Eles correndo na praia de novo. E aí os AT-AT atirando. E aí ele atira, e aí todo mundo explode. Nego voando. E aí a frase do... Voltando pra frase do menino. O que você fará quando eles pegarem você? O que você fará se quebrarem você? Se você continuar lutando? E aí fecha com... O que vai se tornar? E aí acende as luzes assim. E ela tá com uma roupa do Império. Do Império. Do Império. Do Império. De pilota do Império. De alguma coisa do Império. De Dark Trooper, talvez. E aí o que ela vai se tornar? Ela vai se tornar Rogue One. E a música, miote? Pois é. Olha aí. E aí, uma história Star Wars. Star Wars Story. 15 de dezembro nos cinemas. 15 de dezembro. Estarei com o meu bolo lá. Na sala de cinema. Como é que vive até dezembro agora, miote? Ai, eu não quero saber de mais filme nenhum. Cara. Sério. Não quero saber. Não dane os outros. Eu nem aí. Eu vou assistir, mas tô nem aí. Ora, porra. Eu quero saber desse agora. Por que vocês fazem isso, velho? Eu queria esse filme amanhã, velho. Eu ia trabalhar tanta coisa hoje. Eu ia fazer tanta edição, tanta coisa. Eu não vou filmar nada. Nada. Vai ficar só revendo, 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 revendo. Então é isso, galera. Muito obrigado aí por terem acompanhado até agora. Se você gostou, você vai dar o seu like. Vai dar o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, tá? Temos muitos meses aí ainda. Muita coisa. Para especular. Está cada dia mais longe. É aqui, ó. Star Wars. Obrigado, Disney. Eles fizeram uma coisa que você tá achando que você tá na trilogia clássica. Total, velho. O negócio é esse. Total, cara. Você tá na trilogia clássica nesse filme. Total. É isso, então. Beleza. Vai trabalhar. Vou editar isso aqui que vocês estão vendo agora.